Hoje é dia de eleição na UEM. A comunidade acadêmica está escolhendo o novo reitor e vice-reitor da universidade. No total são quatro chapas concorrendo às vagas. Desde as primeiras horas do dia, o restaurante universitário está sim bem movimentado. Hoje está sendo realizada a eleição para reitor e vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá. Temos 13 locais de votação. Dois desses locais estão em Maringá, que é o restaurante universitário, onde nós estamos agora, e o hospital universitário. Então todos os demais locais são em outras cidades, que são as extensões da UEM, sejam campos regionais ou campos polos, que nós temos dois campos polos com votação também hoje. Quatro chapas disputam o comando da UEM. Na chapa 1, Luiz Carlos Gomes é candidato a reitor. Na chapa 2, o candidato é Leandro Vanalli. A chapa 3 tem como candidata Edneia Rossi. E na chapa 4, Débora Santana é candidata a reitora. Entre alunos, professores e funcionários da Universidade Estadual de Maringá, 22.677 leitores estão aptos a votar e escolher quem vai comandar uma das maiores universidades do Paraná pelos próximos quatro anos. Como o voto não é obrigatório, a comissão eleitoral da UEM espera algo em torno de 7 mil votantes. Um gesto importante e democrático que deve definir os rumos da instituição. A gente faz campanha para que todos os alunos venham, para que todos os docentes e servidores participem desse momento. É um papel que nós, como estudantes, temos o dever de exercer, porque somos todos nós, estudantes, alunos, professores, funcionários, que podemos construir uma universidade melhor e contribuir com o que a gente pensa, com o que a gente sente com cada candidato, de uma forma para que a UEM possa crescer cada vez mais. É muito importante também saber o que cada chapa está projetando para a gente, né? Não só simplesmente perguntar em quem você vai votar e eu vou votar também. É importante ler, ver o que eles estão regendo, para depois, se ele for eleito, se a chapa for eleita, né? A gente vê se realmente está cumprindo o que foi pedido. A votação segue até 10 horas da noite no RU. Vence a eleição quem fizer 50% mais um voto. A apuração deve ocorrer somente amanhã. Se não houver eleito, vai ter segundo turno. E se for necessária a realização de um segundo turno, a nova votação será no dia 30 de agosto.